Olá pessoal, beleza? O vídeo a seguir faz parte de uma série sobre a teoria da evolução e pertence ao canal Ciência em Perspectiva, um canal parceiro aqui do Coexistindo em Deus. Se gostar do vídeo e quiser assistir a série inteira, clique no link que vou deixar na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Júnior e nessa parte 4 dessa série de vídeos, nós vamos continuar a desmascarar essa suposta evolução humana a partir dessa perspectiva aí do macaco homem, certo? Mas antes disso, pessoal, gostaria de convidar a você que não se inscreveu a se inscrever no canal, deixar a sua curtida se você gostar do vídeo e a compartilhar com seus amigos. Então, vamos começar a fazer as análises após a vinheta. Pessoal, na parte 1 desta série de vídeos, vimos que não existem, não existem fósseis transicionais, certo? Que ligam de forma fina e graduada o extinto macaco australopithecus afarensis ao homo habeis, certo? Isso aqui simplesmente não existe, certo? Só isso, pessoal, somente isso, certo? Já bastaria para aniquilar essa farsa de uma suposta evolução humana, certo? Nas partes 2 e 3 dessa série de vídeos, analisamos várias características do crânio do extinto macaco australopithecus afarensis e vimos como o crânio desse macaco aqui, extinto, ele se parece com o crânio de um macaco bonobo moderno, certo? Nós fizemos essa comparação a partir do segundo vídeo, mais especificamente no segundo vídeo. Então, note, pessoal, que referente ao esqueleto do australopithecus afarensis até aqui, analisamos o crânio, certo? A partir de agora, vamos analisar uma região do crânio que está relacionada com a forma de locomoção deste macaco extinto, certo? Então, nós vamos analisar estruturas ósseas, como, por exemplo, o forame magno. Vamos analisar também características do ombro, certo? Tudo nesse vídeo aqui, nessa parte 4, certo? Da série Desmascarando a Evolução Humana. E aí, pessoal, na parte em vídeos subsequentes, nós vamos analisar também, não vamos fazer aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, né? Então, vamos analisar também a caixa toráxica, certo? Vamos ver características da caixa toráxica. E vamos analisar a cintura também, certo? Mas estas duas últimas, como eu falei para vocês, nós vamos deixar para a parte 5 desta série de vídeos, certo? Tem bastante vídeo para a gente explorar ainda esse extinto macaco, que foi o australopithecus afarensis, que não tem nada de linhagem humana nisso aí, certo? Não tem nada de ancestral humano nisso aí, você foi um macaco. Bom, e agora nós vamos ver o que cada uma destas características, certo? Nos mostram, certo, pessoal? Afim de identificarmos as inferências, pessoal, fraudulentas e sem provas que os evolucionistas tentam usar para tentar fazer com que as pessoas caiam no engano deste macaco extinto que foi esse suposto ancestral da linhagem dos seres humanos, que foi o australopithecus afarensis, certo? Então, como já sabemos, já sabemos, certo? O australopithecus afarensis não passa de um macaco extinto, certo? Que, na verdade, faz parte da linhagem dos macacos. Não tem nada a ver com os seres humanos, esses australopithecus afarensis aí. Então, pessoal, a partir de agora vamos começar analisando o foramen magnum, certo? O que é esse foramen magnum, né, pessoal? Então, aqui nós vemos na imagem, certo? Um esqueleto humano, ok, pessoal? Temos aqui, por exemplo, aqui nessa outra figura aqui, ó. Nós temos aqui a vista anterior, certo? Nós temos aqui a vista lateral do esqueleto, certo? Pelo senso comum conhecido como perfil, né, pessoal? Mas no sentido mais técnico chama-se de vista lateral, certo? E aqui nós temos a vista posterior, né? O senso comum chama de costas, né? Bom, notemos, pessoal, que esta estrutura, certo? Esta estrutura aqui, ela é a coluna vertebral, certo? E note que ela se encaixa, pessoal, aqui, ó. A gente pode ver que ela se encaixa onde, ó? Se encaixa no crânio, pessoal. Bem aqui nesse ponto aqui, ó. Como a gente pode ver aqui na parte, ó, inferior do crânio, como nós podemos ver aqui nessa imagem, certo? Beleza? Então, notem que eu vou explicar pra vocês aqui agora o que é esse forame magno, certo? Note que agora, pessoal, nós temos aqui, ó, uma vista inferior do crânio, certo? E temos aqui também, à esquerda, uma vista lateral, certo? Da coluna vertebral. Então, notemos que aqui, na imagem da vista inferior aqui do crânio, nós vamos usar a arcada dentária, bem aqui, certo? Temos aqui o arco do osso zigomático, certo? E essa abertura do crânio que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é o que é chamado de forame magno. É essa abertura aqui, certo, pessoal? Então, pessoal, o forame magno, ele é a abertura pela qual entram os nervos aqui, ó, da coluna vertebral, certo? Agora, notem o seguinte, ó, observem o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Notemos, pessoal, que é exatamente a posição do forame magno e a forma com que os nervos da coluna é encaixada que permite, pessoal, que sejamos bípedes verticais, certo? Bípedes verticais conforme está aqui. Ou seja, somos totalmente bípedes de tal forma, pessoal, que isso permite que tenhamos um andar, de certa forma, até, eu diria, elegante, certo? Então, ok, agora vocês já sabem o que é o forame magno. Bom, então, agora vamos analisar ele, fazer algumas comparações, certo? Então, agora nós vamos fazer uma análise comparativa entre as posições, ó, observem, do forame magno, do chimpanzé, certo? Do macaco extinto australopithecus afarensis e de um ser humano pra vermos as semelhanças e diferenças entre um e outro aqui, certo? Primeiramente, notemos que no caso do chimpanzé, certo? Observemos, pessoal, que o forame magno, ele está localizado exatamente aqui nesta região do crânio, como você pode observar aqui na imagem, certo? Então, aqui você tem a vista inferior do crânio de um macaco chimpanzé e aqui está a posição do forame magno do chimpanzé, certo? Agora observe, pessoal, que aqui nesta outra imagem que a forma com que os nervos da coluna vertebral do chimpanzé se encaixam no crânio dele, certo? É de forma o que? Inclinada ali, certo? É inclinado aqui, ó, certo? Isto somado, então, a outros fatores músculo-esqueléticos confere ao chimpanzé, certo? O seu tipo de locomoção quadrúpede, certo? Agora, o tipo de locomoção, certo? De um macaco chimpanzé ele vai ser denominado de locomoção nodopedálica, certo? Ou nodopedalia, locomoção por nodopedalia. E por que nós dizemos isso? Quando dizemos, então, que os chimpanzés têm locomoção nodopedálica, então, isso significa que os chimpanzés, eles se locomovem, pessoal, apoiando os membros posteriores no chão, certo? Conforme vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Com uma postura, o quê? Inclinada, ó, como vocês podem ver aqui, certo? E também se repousando, apoiando, certo? Se apoiando aqui no chão pelos nódulos dos dedos das mãos, certo? Os nódulos dos dedos das mãos, certo? Conforme vocês podem ver aí na imagem, que está aqui também, né? O esqueleto do chimpanzé, a gente pode ver isso aqui, certo? Esses aqui são os nódulos dos dedos das mãos, certo, pessoal? Então, tá, então aqui vocês viram exatamente aonde fica a posição do forame magno do crânio, no crânio de um chimpanzé, ok? Então, agora nós vamos falar da posição do forame magno do extinto macaco australoptecus afarensis, ou seja, nós vamos falar desse aqui, certo? Que está destacado por este retângulo vermelho aqui. Então, vejam bem, pessoal. Notemos que o forame magno do australoptecus afarensis, que é o suposto ancestral, que não tem nada de ancestral humano, certo? Da linhagem humana. Se encontra, pessoal, notemos que o forame magno está bem aqui e se encontra mais próximo da posição do forame magno de um chimpanzé. Olha só que coisa, certo? E ele se encontra mais próximo da posição do forame magno de um chimpanzé do que a de um ser humano. Estão vendo, pessoal? Aqui a gente tem a vista inferior do crânio de um ser humano, certo? E nós vemos que... Olha só a posição do forame magno, como é diferente, está bem mais no meio, certo? Como vocês podem observar nitidamente aqui nessa imagem. Então, aqui está o forame magno, a posição do forame magno de um ser humano, certo? Então, pessoal, observem ainda que o forame magno, o humano, ele fica numa posição muito mais à frente, muito mais à frente, do que qualquer um dos dois macacos aqui, certo? Tanto do chimpanzé, como do australoptecus afarensis. Então, notem que em relação ao crânio do extinto macaco, australoptecus afarensis, que a distância entre a parte de trás, certo? Ao forame magno, certo? E a distância aqui do forame magno e a extremidade anterior aqui do maxilar, se aproxima mais do chimpanzé, certo? Do que a posição do crânio de um ser humano. Então, notem, pessoal, que estes pequenos detalhes, certo? Eles desmascaram, pessoal, a hipótese fraudulenta de que o extinto macaco australoptecus afarensis se locomovia de forma bípede perfeita, certo? Como, no caso, os seres humanos. Como a gente pode ver até aqui nas imagens. O fato da posição, então, do forame magno, certo? Se aproximar tanto do chimpanzé aqui, ao mesmo tempo que se distancia do padrão humano, já mostra, então, que o australoptecus afarensis é o macaco extinto. Essa que é a grande verdade, certo, pessoal? E que possuía uma característica bípede, certo? Discutível, certo? Extremamente discutível. Sendo, no máximo, aquilo que chamaríamos de uma bipedia facultativa. Mas notemos, pessoal, que isso não quer dizer nada. Também, certo? Para isso, basta vermos que sempre, pessoal, existiram macacos, ora andando como bípedes facultativos, ora com os nós dos dedos, como nós explicamos anteriormente, certo? Com os nós dos dedos das mãos, de forma nodopedálica. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora, pessoal, nós vamos ver. Nós vamos ver no vídeo a seguir, tá? Então, pessoal, nós podemos ver aqui nessas imagens, macacos se locomovendo de forma bípede, certo? Vocês estão vendo aqui na imagem o macaco bolobo se locomovendo de forma bípede, certo? Então, isso nos mostra que o macaco andar de forma bípede não é novidade nenhuma, certo? Ok? Eu vou mostrar aqui mais alguns vídeos para vocês aqui, ó. Agora, vejam, vocês estão vendo aqui agora um chimpanzé, certo? Se locomovendo de forma bípede, olha só, né? Ou seja, o fato do australopithecus, vamos supor, né, que ele possuísse, né, uma bipedia facultativa, né? O fato dele possuir isso, pessoal, não prova em absolutamente nada, certo? Por quê? Porque isso é uma característica, pessoal, presente nos macacos, inclusive modernos, como vocês podem ver nas próprias imagens no vídeo aí, ó, certo? Macaco se locomovendo de forma bípede. Então, vocês vão ver aqui agora nesse outro vídeo, certo? Um gorila andando aqui, ó, se locomovendo também de forma bípede, certo? Então, pessoal, observem aqui o seguinte, ó. Os evolucionistas, eles tratam a suposta bipedia facultativa, né, do extinto macaco australopithecus afarensis, como se fosse algo que provasse a evolução humana. Mas se pensarmos fundo, pessoal, veremos que não existe nenhuma lei que proíba que macacos extintos do passado se locomovessem por bipedia facultativa, certo? Isso a gente pode ver aqui nesses vídeos, ó, certo? Então, logo, pessoal, nós podemos dizer que a bipedia facultativa não prova evolução humana em hipótese alguma, certo? Isso é uma inferência viciada, sem provas, que os evolucionistas, pra tentar encaixar e te ludibriar, certo? Eles tentam te empurrar isso como uma suposta evolução, no caso dos australopithecus afarensis, que foi um macaco extinto. Uma suposta evolução que ninguém nunca viu, certo? E que nem pode ser reproduzida, certo? Em laboratório. Essa evolução humana que eu tô dizendo, certo? Essa suposta evolução humana. Então, esse tipo de inferência, certo? Pessoal, usar a bipedia como uma inferência pra uma evolução humana, isso, pessoal, é uma grande e enorme vigarice da qual nós devemos é tirar, na verdade, é sarro, certo? Sarro dessa suposta evolução humana. Essa que é a grande verdade, certo? Bom, agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre algumas características do ombro desse instinto macaco que foi o australopithecus afarensis, certo? E nós vamos ver como que esse ombro, certas características do ombro dele, torna ele um macaco, certo? Então, pra falarmos do ombro desse instinto macaco, né, que foi o australopithecus afarensis, devemos entender, pessoal, alguns conceitos relacionados ao tipo de vida com que alguns macacos, com que alguns animais, né, sobrevivem na natureza. O que nos interessa aqui, pessoal, é o conceito de vida arborícola, certo? Guarda essa palavra, vida arborícola. Bom, pessoal, arborícola é o termo usado para descrever animais cuja vida, certo, se dá principalmente em árvores. Tais como muitos primatas que vocês estão vendo aqui nas imagens, mas não é só os primatas não, tá, pessoal? Também temos aves, cobras, insetos que, obviamente, vivem em árvores, certo? Os macacos e os gorilas, pessoal, especialmente, eles são arborícolas, certo? Então, no caso dos macacos, para que eles sejam bons sobreviventes em árvores, eles precisam ter uma forma de locomoção que chamamos de braquiação, certo? A braquiação, pessoal, que do latim braquim, que significa braço, certo? A braquiação é uma forma de locomoção arborícola em que os primatas, eles vão, como vocês podem ver nas imagens aqui, eles vão de galho em galho utilizando apenas os braços, certo? Então, pessoal, durante a braquiação, o corpo é alternadamente suportado por cada membro anterior, no caso aqui dos macacos, certo? Conforme vocês estão vendo aqui, principalmente nessa imagem aqui, certo? Os gibões, pessoal, eles são exemplos de braquiadores típicos. Alguns macacos como o bugio que vocês estão vendo aqui, eles têm uma forma de locomoção semi-braquiadora, pois frequentemente, no caso dos bugios, pessoal, eles saltam além de utilizar os braços. Algumas características que permitem animais braquear são a presença, pessoal, de uma curta e estável coluna vertebral lombar, unhas curtas, certo? Que são, no caso, a ausência de garras, dedos longos e curvados, polegares reduzidos e até ausentes, longos braços também, certo? É uma característica importante e articulação do pulso que permite movimentos rotacionais, certo? Então, aqui na imagem, pessoal, vocês estão vendo aqui uma imagem aqui do macaco barrigudo, eles são arborícolas, certo? E usam de braqueação. Temos aqui também o macaco de chelo de cabeça preta, certo? Também tem vinda arborícola, são excelentes braqueadores, já falamos do bugio e aqui nós temos o chimpanzé também, certo? Que é um excelente braqueador também, certo, pessoal? Agora, eu não tenho o seguinte, pessoal, vou fazer uma observação, o homem, ele retém, o ser humano retém características ali de braqueadores, apesar do ser humano não ser um braqueador, certo? Mas ele retém características. Então, aqui agora, pessoal, vamos analisar, então, algumas características do ombro do Australopithecus afarense, certo? E também do ser humano para fazermos comparações aqui. Então, primeiramente, pessoal, comecemos com o ombro humano, certo? Vamos começar pelo ombro do ser humano. Então, nós temos aqui uma imagem de um esqueleto, certo? Humano, da cintura para cima, certo? E a região que nós vamos analisar, pessoal, é essa aqui, ó, que está em volta ao círculo vermelho aqui, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Então, pessoal, notemos que aqui certo? Nós temos nós temos aqui o úmero, certo? E a escápula aqui, certo? Já aqui nessa outra imagem nós temos aqui o úmero e a escápula e elas estão, e essas estruturas ósseas estão unidas, certo? Então, nós temos aqui a articulação acrômio-clavicular, certo? Essa aqui. e nós temos aqui a articulação glenomeral, certo? E aqui nós temos a articulação externo-clavicular, certo? Aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, pessoal, o externo é essa aqui, certo? Que está aqui nessa imagem aqui do esqueleto aqui da cintura para cima. Pois bem, pessoal, agora notemos que aqui nessa imagem nós temos aqui a cavidade glenoidal, certo? Guardem isso aqui, ó, cavidade glenoidal, também chamada de cavidade glenoide. Então, não se assustem se vocês virem em literaturas por aí os nomes um pouquinho diferentes, tá, pessoal? Isso daí é normal, tá? Bom, e aqui nós temos então a cabeça do úmero, certo? Exatamente aqui, ó. Notemos, pessoal, aqui na imagem que o ponto aonde a escápula, certo? Se articula com o úmero que chamamos aqui de cavidade glenoide é mais para um lado, certo? Ou seja, ela vai ser orientada verticalmente, ó. Então, nota que ela é orientada verticalmente conforme nós podemos ver aqui nas imagens, certo? Nós temos até um traçado aqui vertical para mostrar isso aí melhor, para enfatizar isso aí, certo? Então, é exatamente por isso que o homem ele não é um braqueador apesar, certo, pessoal, de reter algumas características de braqueadores, certo? Então, notem que isso aqui, certo, é o ombro humano. agora observemos, pessoal, o caso do Australopithecus Afarensis, certo? Notemos, ó, que a parte que nós vamos analisar é essa aqui, certo? Essa aqui que está com o círculo vermelho neste esqueleto aqui incompleto e aqui nós temos a réplica do esqueleto do Australopithecus Afarensis, certo? A parte que nós vamos analisar é essa aqui que está com o círculo azul, certo, pessoal? Agora, observemos agora que nós temos aqui uma imagem aumentada, certo? Dessa estrutura que nós vamos analisar aqui, certo? Do ombro do esqueleto do Australopithecus. E agora, pessoal, aqui nessa outra imagem, eu consegui uma outra imagem maior ainda, certo? Mais detalhada ainda, onde nós podemos ver aqui, ó, exatamente aqui a cavidade glenoide do Australopithecus Afarensis. Olha só a característica dela. Então, nós vemos aqui o seguinte, que na cavidade glenoide do Australopithecus Afarensis, certo? Diferentemente do caso dos seres humanos, que nós vimos anteriormente, né? A cavidade glenoide desse macaco Australopithecus Afarensis, ela é mais voltada para o céu, pois ela apresenta aqui uma inclinação, conforme vocês estão vendo aqui, onde o ser humano era vertical, certo? No caso do esqueleto do Australopithecus Afarensis, a cavidade glenoide, ela é inclinada, certo? Bom, então, pessoal, isso se deve ao quê? Isso é uma característica de um macaco, certo? Própria de um animal que vive um estilo de vida mais arbóreo, certo? Ou seja, em árvores, do que terrestre. Essa característica, então, dos ombros dos extintos macacos Australopithecus Afarensis, certo? Ou seja, essa característica de que a cavidade glenoide deles, do esqueleto deles, apresenta essa inclinação, mostra que eles eram macacos proretados para a braquialização nas árvores, certo? Então, notemos que os ombros são importantes para o quê? Para o balanço, certo? E o equilíbrio dos braços. E essa característica de chimpanzé, certo? Que aparece nesse extinto macaco que foi o Australopithecus Afarensis, não é compatível com uma bipedalidade, certo? Eficiente como a humana, que é perfeita a bipedalidade humana. Então, essa inclinação que aparece no ombro aqui, do Australopithecus Afarensis, que é do tipo macaco, mostra que essa característica seria valiosa se o braço fosse segurado acima da cabeça, certo? Na maior parte do tempo, como acontece ao subirem e pendurarem árvores, quando os macacos fazem isso. Certo, pessoal? Então, pessoal, aqui nesse vídeo nós podemos ver como que essa característica faz toda a diferença, certo? Essa inclinação na cavidade glenóide faz toda a diferença nos macacos, certo? No que se refere à braquiação. Olha aqui, por exemplo, nós temos aqui nesse vídeo o orangotango, certo? Olha só como que é fácil, pessoal, para ele, certo? Essa questão da braquialização, diferentemente do ser humano, que tem que fazer muito mais esforço. É claro que tem outras características envolvidas, pessoal, músculos esqueléticos, mas observem como que aqui na questão do ombro, como essa questão aqui da cavidade glenóide, ela é importante, certo? Ok? Então, pessoal, vejam aqui nesse outro vídeo como é importante essa questão, também essa característica, com a facilidade, com que os chimpanzés, por exemplo, esses macacos aqui, eles se locomovem nas árvores, né? Olha só, como essa característica da inclinação aqui na cavidade glenóide facilita muito a questão do ombro deles, isso facilita a locomoção deles se pendurando nas árvores, né? Olha só. Então, pessoal, aqui nesse vídeo nós vimos, então, como esse extinto macaco Australopithecus afarensis, ele foi, de fato, né, pessoal, um macaco extinto, certo? Vimos aqui nesse vídeo, então, que essa bipedia facultativa, certo? Bastante controversa, certo, pessoal? Que ela não prova em absolutamente nada, certo? que isso aí seria um suposto ancestral humano, na verdade, foi um macaco, foi um animal, isso aí, certo? Tem nada a ver com o ser humano e nós vimos que ele possuía também características de braqueadores, certo? Então, Australopithecus afarensis, pessoal, não tem nada de ancestral da linhagem humana, certo? Esqueçam isso, evolução humana, pessoal, é uma fábula, certo? Macaco é macaco, ser humano é ser humano, uma coisa é completamente diferente da outra, não se deixem levar por correlações, como nós já vimos no primeiro vídeo desse canal, certo? Lá no primeiro vídeo desse canal, nós já vimos ali que correlação, pessoal, não é causação, certo? Correlação não é causação, certo? Não é só porque o Australopithecus afarensis possuía uma característica de bipedia facultativa, certo? Que ele seria, que ele estaria numa transição, certo? Da linhagem humana, certo? Isso aí é falso, não caiam nessa, certo, pessoal? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, convido para se inscrever, curtir o vídeo, se gostou, compartilhar, certo? E não percam, pessoal, não percam a parte 5 dessa série de vídeos desmascarando a evolução humana. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. e aí, eu vou ficar por aqui, eu vou ficar por aqui, e aí,